E aí galera, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal mais uma vez, meu nome é Miguel e hoje com mais um vídeo aí pra vocês de lutinharia aqui do nosso bunker subterrâneo da Segunda Guerra, tá? Como vocês gostam desse tipo de conteúdo, resolvi trazer mais alguns aqui pra vocês Foram os shorts que já estão sendo gravados e postados aí todos os dias no canal, tá? É um pouco do nosso trabalho aí também na questão da música, né? Não só da construção e também modificação de instrumentos, né? Mas também as nossas habilidades aí na guitarra e por aí vai Então se você gosta desse tipo de conteúdo que envolve qualquer coisa, envolvendo música, envolvendo qualquer coisa desse tipo aí É só você se inscrever porque a gente tá com a meta aí de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, beleza? Então se você quiser ajudar, cola com nós aqui e hoje a gente tem um pepino pra tá desembolando aqui, tá? Como vocês podem ver, tá aqui uma Ibanez, modelo RG, legítima, tá? E essa guitarra aqui é uma das guitarras que eu peguei aí pra tá fazendo mais vídeos pra vocês, tá? Essa guitarra ela recebeu uma pintura diferente aqui como vocês podem tá vendo Só que essa pintura aqui ela tá toda cagada e eu já vou tá explicando o porquê, tá? Mas eu peguei ela porque eu achei ela um modelo muito legal Deixa eu só tirar a alavanquinha aqui E o modelo dela, como vocês podem ver aqui atrás, o modelo é a RG320PG Fabricada na Indonésia em 2019, não, em 2009 Então galera, o que que acontece? Vocês, se vocês procurarem pelo número de série dela até no Ibanez Week Você vai ver que ela vem com umas estampas aqui na frente diferenciadas Tem uma que chama X-Ray, né? Que é raio-x, que vem tipo um raio-x aqui Uma tal de runaway, que é tipo uma via e tudo mais E eu, particularmente, acharia também esses tipos de customização muito paias, galera Muito ruim mesmo, muito cafona, vamos dizer assim, né? Então provavelmente foi por causa disso que o antigo dono pintou, né? Mas só que também não ficou com um aspecto legal Porque provavelmente essa pintura aqui e esse verniz foi feito com verniz em spray, tá? Porque ele tá soltando aqui todo e eu já sei que a característica do spray é justamente essa Olha só, quando eu passo a unha aqui, já vai se soltando tudo E ela não tem nenhum tipo de aderência, ó Como eu posso estar mostrando aqui, ó Com a unha mesmo, olha só Consigo descascar isso daqui facilmente O que que não acontece quando a gente pinta com PU Ou até mesmo com alguma laca Mas a guitarra por si só é uma guitarra muito boa E o que mais me animou nela é justamente o captador da ponte Pros mais familiarizados aí com a marca Esse daqui é um Malagoli modelo HH777, galera Pra mim, esse daqui é o melhor captador que eu já peguei na minha vida, galera Um dos melhores captadores, muito bom, custo-benefício e tudo mais E eu tive prazer de ter ele na Flying V E agora eu tô tendo aqui de novo E não me vou desfazer dele nem a pau aí mesmo Que se eu vendesse a guitarra Mas aqui, falando mais um pouquinho das especificações Como vocês podem ver, né? Escala Rosewood, porém A marcação dela é feita dente de tubarão, né? Esses trastes aqui, todos eles são O médio Jumbo ou Jumbo, né? Esse aqui tá bem grande, eu acho que é o Jumbo mesmo E Bunny Z3, ele vinha com Infinity 3 e Infinity 4, né? Eles trocaram pro HH777 E esse daqui é o setup que nós vamos estar utilizando aí por enquanto, né? O que é legal dessa guitarra também é que todos os apetrechos dela é tudo preto Então eu acho isso bacana Então é uma guitarra que vale a pena você customizar E o mais legal também é que é uma guitarra muito bem construída Corpo de Basswood Aqui atrás é Maple mesmo, tá? E ela não vem que é aquela questão Que é tipo uma boquinha que fica aqui, né? Que é a junção dessa parte aqui com essa parte do braço, né? A junção aqui da emenda do braço E geralmente, né? Os modelos RGs mais antigos Eles faziam com esse tipo de aspecto aqui Ficava parecendo uma carinha triste aqui com dois olhinhos E aí acabava que isso daqui se rompia E o braço começava a empenar junto com a escala e tudo Então é isso aí Primeira coisa, o que é que nós vamos fazer aqui? A gente vai estar desmontando isso daqui tudo Vai estar guardando o braço, todas as ferragens, tudo bonitinho E depois a gente vai estar lixando esse corpo E tá deixando ele na madeira mesmo Pra aparecer na madeira Branquinha Pra tá decidindo o que vai fazer depois, beleza? Então eu vou fazer isso aqui tudo E já já eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou Já depois de lixado e tudo mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Voltamos aqui agora galera Depois de muito tempo aqui Tchau Tchau, tchau 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 E aí Tchau 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 da Judéia, tem aqui o nosso queridíssimo Mococa, tingidor de mogno, vou estar fazendo isso daqui agora junto com o Paulo, a gente vai estar pensando em qual cor que a gente vai estar fazendo aqui, e eu volto pra estar mostrando aí, como é que ficou o resultado final, beleza? E aí